Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te dará sofrer Deus te trouxe aqui E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Sorrindo